para fazer uma confissão de fé, repita comigo, Jesus eu sei que a palavra és tu eu creio que esta palavra se fez carne no ventre de Maria e veio por causa de mim por isso eu creio que agora novamente esta palavra que é Jesus vai me abençoar amém e todos digam amém e eu quero convidar você meu querido e minha querida que está nos acompanhando através da televisão através também de outros meios por todo este país e também outros países quero convidar você a entrar espiritualmente no santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia no Largo da Matriz no centro de Itapecerica da Serra e levantar conosco a sua mão voltando-nos para a Capela do Santíssimo Sacramento onde está o quadro da Divina Misericórdia e juntos e juntos rezemos Jesus eu confio em vós juntando as nossas mãos e olhando para a imagem da doce Virgem Maria que nós reverenciamos neste santuário com o título de Nossa Senhora dos Prazeres peçamos a sua preciosa intercessão e peçamos que ela interceda para que a gente aprenda a ouvir a palavra como ela ouviu para que todos os dias nós possamos dizer faça-se em mim segundo a tua palavra Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém sentados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Amém eu estava meu querido e minha querida preparando esta pregação e por uma graça do Espírito Santo encontrei um testemunho que eu quero que agora você preste muita atenção que eu quero que você abra os seus ouvidos eu quero que você permita que a sua mente seja iluminada o seu coração seja tocado o seu coração seja tocado por este testemunho um testemunho muito simples de uma estudante universitária que enviou uma mensagem para os seus amigos por isso curva sua cabeça não deixe que ninguém fale com você não deixe que ninguém distraia você porque é isso que o diabo quer eu quero que você não preste atenção na palavra que pode transformar a sua vida Deus maravilhoso e Deus bendito eu quero pedir agora em nome de Jesus que o Espírito Santo que o Espírito Santo possa iluminar a mente ungir os ouvidos e convencer o coração de cada pessoa que está aqui cada pessoa que está nos acompanhando através da televisão e outros meios para que ouvindo este testemunho Senhor estas pessoas possam sentir a manifestação do teu poder derramando graças bênçãos e poder em nome de Jesus Amém o testemunho desta jovem é muito bonito porque ela enviou uma mensagem pedindo desculpas ela escreveu Celine estudante de jornalismo da Universidade de Paris declina o convite para jantar com os seus amigos e ela continua na mensagem esta noite eu tenho um compromisso especial com Jesus veja talvez eu talvez você talvez nós não teríamos esta coragem de declinar um convite de dizer para algum parente algum amigo desculpa mas hoje eu não posso ir nesta reunião neste encontro porque eu tenho algo mais importante que é o encontro com Jesus Cristo esta jovem universitária ela dizia eu não posso faltar a este encontro por um motivo muito simples há três anos minha vida foi transformada pelo amor de Deus preste atenção porque o testemunho dela mostra o que Deus deseja realizar na minha e na tua vida amém Deus não quer que a vida inteira a gente fique se lamentando e a gente está na igreja Deus não quer que a gente fique a vida inteira reclamando e a gente reza o terço Deus não quer que a gente fique a vida inteira murmurando e a gente comunga mas Deus quer que uma vez que a gente de fato encontre a Jesus como o caminho a verdade e a vida ele quer que a gente comece a sentir satisfação ele quer que a gente possa irradiar o prazer que a gente pare de ser aquelas pessoas que sempre estão vendo problema em tudo cristão não é assim esta jovem universitária ela disse há três anos minha vida foi transformada pelo amor de Deus encontrei Jesus e eu a partir de agora eu quero imitar a Virgem Maria com o meu sim que palavras bonitas que palavras fortes que palavras realmente tocantes de uma jovem uma jovem normal uma jovem que namora uma jovem que se diverte uma jovem que está com os seus amigos mas uma jovem que não falta ao encontro com Jesus Cristo porque ela sabe que foi ali que a sua vida foi transformada veja um outro testemunho deste mesmo grupo de oração é muito bonito Ahmed ex-muçulmano estudante de filosofia no mesmo testemunho disse eu tinha me tornado ateu na universidade na universidade eu conheci jovens com uma alegria que me atraia e eu quis saber de onde vinha a luz que eles irradiavam eles me convidaram para participar de um grupo de oração e ele termina dizendo aí eu encontrei jesus vivo fui batizado e eu me tornei cristão eu me tornei católico veja estes dois testemunhos confirmam aquela palavra de jesus em lucas no capítulo 12 versículo 49 página 1366 da bíblia ave maria aonde jesus diz eu vim para lançar fogo a terra isto significa jesus não veio para trazer somente religião ele não veio para brincar ele não veio por uma coisa qualquer olhe para mim meu querido olhe para mim jesus não veio para colocar a gente em banho maria ele veio ele veio para fazer a gente ferver amém ele veio para realmente colocar fogo 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 do céu no nosso coração ele veio para que a religião não seja uma coisa chata ele veio para que a gente não diga onde está deus ah é difícil fazer isso ah eu hoje estou com preguiça não ele veio para trazer o fogo mas o fogo que realmente faz faz a gente olhe para mim e não olhe para o lado porque é para você meu querido não pense que eu estou falando para o pecador que está lá na esquina eu estou falando para mim e para você amém eu estou falando para mim e para você às vezes eu posso estar eu como padre e você como leigo eu posso estar na igreja e não perceber que eu me acomodei e não perceber o quanto eu fico aí me lamureando o quanto eu fico aí reclamando ah ninguém gosta de mim ninguém olha para mim nada dá certo na minha vida e vem na igreja que fé é essa? que encontro é esse com Jesus Cristo? meu querido e minha querida Jesus está dizendo para nós eu vim eu vim lançar fogo amém? fogo significa que Jesus veio para abraçar o coração ele veio para mexer com a gente ele veio para fazer a gente sacudir realmente porque quando a água está fervendo e a gente põe a mão no fogo a gente põe a mão nessa água a gente faz o que? uaaaah certo ou errado? é isso que Jesus quer Jesus quer que a gente sinta a fervura em ponto mais alto da nossa fé para que nós possamos também proclamar que nós estamos vivendo a vida nova a vinda do Espírito Santo em Pentecostes naquele dia bendito em Jerusalém na sala do cenáculo inaugurou meu querido e minha querida um tempo de poder portanto não é uma brincadeira ficar levantando os braços ah eu acho engraçadinho levantar o braço cantar essas músicas eu choro ótimo se você chora mas que seja um choro de transformação da tua vida que seja o choro do arrependimento e o choro da alegria que seja o choro daquele que pode realmente dizer finalmente eu encontrei aquele que preenche a minha vida e eu não preciso de mais nada porque eu já encontrei o tesouro que é Jesus Cristo veja meu querido e minha querida quando a pessoa dá o passo da fé na direção de Jesus recebe força nasce de novo quer dizer quando a gente nasce de novo a gente não é mais aquela pessoa encrenqueira as vezes existem pessoas que dizem que são renovadas mas são encrenqueiros estão sempre arrumando encrenca confusão falando da vida alheia mentindo sendo desonesto o Espírito Santo não pode habitar numa situação dessa amém? o Espírito Santo não habita o Espírito Santo habita nos corações que se deixam a cada dia transformar lapidar isto que é muito importante a gente entender este é o efeito prometido por Jesus quando ele disse fiquem lá na sala do cenáculo porque eu vou mandar este fogo e o que que ele disse Atos 1,8 página 1413 da Bíblia Ave Maria Jesus disse mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará o que? força amém? vos dará força então você é um péssimo marido se você recebeu o Espírito Santo você se torna um novo marido como São José você era uma péssima esposa uma péssima mãe você se torna uma mãe semelhante a Virgem Maria amém? porque você nasce de novo você era um péssimo filho e você se torna um filho como Jesus Cristo na Sagrada Família mas porquê? porque você nasce de novo passa o que era velho passa o trambique amém? passa o fuxico o ciúme a raiva o rancor o ódio você nasce e você começa a descobrir a vida como o presente que você recebeu de Deus amém? portanto meu querido e minha querida nós temos que entender que quando nós estamos cheios do Espírito Santo e nascemos de novo nós começamos a rezar de uma maneira nova como aconteceu quando Pedro foi solto e ele foi se reunir lá com os irmãos na fé Atos 4 29 e 31 página 1418 da Bíblia Ave Maria e eles oravam concedei aos vossos servos que com todo desassombro anunciem a vossa palavra estendei a vossa mão para que se realizem curas milagres prodígios pelo nome de Jesus vosso santo servo mal acabavam de rezar tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram com intrepidez a palavra de Deus portanto quando você está cheio do Espírito Santo você sente fome de Jesus e você vem correndo para o grupo de oração amém? você vem correndo não tem mais desculpa ah hoje está frio ah hoje eu estou cansado eu também estava cansado podia ter telefonado para alguém fala faz um grupo de oração para mim amém? mas eu vim você veio muita gente aqui está cansada talvez também porque teve um dia duro e é aí que nós sentimos como o Senhor realmente cumpre a palavra e renova as nossas forças quando a gente está cheio do Espírito Santo a gente tem vontade de vir correndo e a gente quando se reúne a gente passa a orar como esse pessoal aqui a gente ora ora para que o Senhor derrame realmente a sua unção e o seu poder e quando nós terminamos a oração a gente sente o poder sendo derramado a gente sente que aquela tristeza aquele vício aquela doença aquele mal que estava nos atormentando o Senhor tira e Ele nos dá a coragem para a gente sair daqui sorrindo e confiando de que mesmo que o problema continue nós saímos diferentes porque nós saímos com a presença de Jesus Cristo em nós amém? isto é muito importante aí você descobre que é amado por Deus aí a oração se torna realmente o teu alimento aí a Eucaristia a Santa Missa principalmente a cada domingo se torna para você encontro vivo com Jesus o testemunho de vida o que é que fez a universitária se converter foi o exemplo dos outros o que é que fez o muçulmano ateu se converter e se tornar cristão foi ver na universidade não o pessoal indo por barzinho você vai para uma universidade eu lembro quando a gente passa por universidade eu acho que não deve ter aula porque todos os alunos estão lá fora no barzinho não deve ter aula porque está todo mundo virando o caneco e o que é que esse muçulmano viu nos jovens cristãos lá na universidade ele viu uma alegria que ele sentiu vontade de ter também amém? e o cristão é isso o cristão se abastece depois ele sai 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 mas ele leva a alegria amém? ele leva a alegria porque ele não consegue se conter porque ele recebeu esta alegria portanto curva a sua cabeça neste momento eu quero orar eu quero pedir ó Deus do mesmo modo como aqueles primeiros cristãos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram com coragem a tua palavra hoje derrama este Espírito Santo sobre cada uma destas pessoas para que o Espírito Santo traga a benção que cada uma destas pessoas está precisando o milagre e para que estas pessoas recebendo este poder não se calem mas possam com alegria levar o teu nome para aqueles que ainda não te conhecem amém e você meu querido que está em casa você que talvez está aí num leito triste desanimado sozinho que você sinta que neste momento está entrando aí no lugar aonde você está Jesus e Ele está tocando no teu problema para transformar e abençoar a sua vida amém e bata palmas para Jesus bata palmas porque Ele é maravilhoso Ele é bendito mais forte as palmas mais forte as palmas mais forte as palmas porque Ele é digno de receber toda a honra toda a glória todo o poder Ele é maravilhoso aleluia aleluia glórias ao nosso Deus bendito seja portanto meu querido seja lá qual for o teu problema o teu problema já está no coração de Jesus Cristo amém diga amém seja lá qual for o teu problema seja lá o que o diabo talvez esteja falando ao teu coração saiba ó olha pra cá focaliza só a cruz todos os seus problemas já foram colocados na cruz de Jesus quando você ficar chorando por causa daquela fraqueza daquela tentação do desemprego da doença da solidão do desânimo da depressão do ciúme da inveja da mentira do rancor da carência afetiva na mesma hora lembra da cruz lembra da cruz e diz já foi colocado na cruz de Jesus e eu estou abençoado amém já foi lavado amém uma mulher de Deus que durante muito tempo ficou num campo de concentração ela dizia que quando parecia que as forças dela estavam levando ela para o desânimo ela diz assim eu lembrava da cruz eu lembrava do sofrimento de Jesus eu lembrava da palavra que diz sobre ele caíram todos os nossos problemas e eu dizia pelo seu sangue eu fui curada a mulher dizia e ela diz na mesma hora eu sentia coragem para não desistir e ela diz é por isso que eu sobrevivi naquele terrível lugar porque eu me agarrei a cruz de Jesus Cristo quando parecer que aquela tristeza não vai sair quando parecer que aquele vício quer te destruir quando parecer que aquele desânimo quer te levar para a depressão quando parecer que o desemprego vai fazer com que você entre em desespero lembre-se da cruz e diga esse meu problema já foi colocado na cruz e pelo sangue de Jesus que não foi derramado em vão eu já fui curado amém? amém mesmo? levante a sua mão então levante a sua mão e diga Jesus esse problema que estava me atormentando repita que estava me atormentando já foi colocado na tua cruz e pelo teu sangue eu já fui abençoado eu não vou deixar o diabo me enganar eu não vou deixar o diabo me enganar mas eu tomo posse eu não vou da benção que já me foi dada da benção que já me foi dada amém? 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 por isso aquele teu filho que está no mau caminho lembre da cruz e diga o problema que aflige o meu filho já foi colocado na cruz amém? aquela doença aquela doença aquela doença que está te atormentando ou atormentando uma pessoa diga já foi colocada na cruz e Deus vai dar um jeito amém? ou vai curar sem o médico ou vai fazer aparecer um médico que vai acertar no remédio ou vai permitir até que a doença permaneça mas dentro da doença você vai testemunhar confiança vitória e a doença não vai te destruir amém? é importante a gente ter esta certeza procure lembrar da cruz volta a lembrar para você na hora em que você estiver sentindo que parece que o mundo está desabando lembre da cruz pare lembre do monte calvário e diga isso que eu estou sentindo já foi colocado na tua cruz Jesus e pelo teu sangue eu já fui abençoado diga assim eu já fui abençoado e você vai ver que você vai começar a colocar lá no meu face eu estou escrevendo para abençoar e não para pedir amém? eu estou escrevendo para proclamar a certeza eu sou um vencedor e não um perdedor diante da vida porque eu mereci que o filho de Deus morresse por mim amém? amém? faça isso com teu vício do álcool do cigarro você que tem problema com cigarro não se sinta humilhado e não fique com sentimento de culpa mas diga esse meu problema do cigarro esse meu vício do cigarro porque é um vício não é hábito não é vício amém? esse vício do cigarro já foi colocado na cruz esse vício da cachaça já foi colocado na cruz amém? essa tentação já foi colocado na cruz esse desemprego já foi colocado na cruz amém? você acredita que o nosso Deus é o Deus dos impossíveis? sim ou não? sim sim então você verá maravilhas acontecendo em sua vida diga amém diga amém proclame a vitória proclame a vitória amém? amém amém